O biocombustível vê ganhando cada vez mais espaço por poluir menos e ser uma fonte de energia renovável. Graças a essas vantagens, o setor aéreo já busca formas de utilizar esse tipo de combustível nos aviões. E para apresentar e debater os avanços nessas pesquisas, a Embrapa promove o encontro até sexta-feira. Alguns aviões no Brasil e no mundo já fizeram voos de teste com bioquerosene, um combustível menos poluente feito com matéria-prima vegetal. Já existem tecnologias de produção que permitem misturar o biocombustível no querosene convencional sem precisar trocar ou adaptar o motor do avião. Mas esses combustíveis renováveis ainda não são usados em larga escala no transporte aéreo. Alguns desafios precisam ser vencidos. Ainda está um pouco mais caro do que é economicamente viável para as empresas aéreas. Então, é por isso que nós estamos tentando desenvolver tecnologia e trabalhando tanto isso, porque justamente a gente precisa ter um certo aumento de produção de bioquerosene para poder manter com a demanda que nós temos. Os aviões transportam anualmente em todo o mundo mais de 2 bilhões de passageiros. No Brasil, o setor movimenta 32 bilhões de reais por ano. Mas o transporte aéreo também é responsável por 2% dos gases de efeito estufa lançados na atmosfera. Por isso, pesquisadores querem encontrar uma alternativa viável ao combustível poluente usado pela aviação. Os aviões consomem em todo o mundo cerca de 250 bilhões de litros de combustível por ano. A produção de bioquerosene em grandes quantidades vai precisar de áreas extensas para o plantio de matéria-prima. E isso pode colocar o Brasil em vantagem em relação a outros países, sem prejudicar o meio ambiente. Nós podemos também, em áreas já desmatadas, recompor parte da floresta com algumas culturas, como essas oleaginosas nativas do Brasil, que tem um potencial para a produção de óleo e, consequentemente, de biodiesel e bioquerosene, também poderia ser focado o desenvolvimento nessa área. E além de contribuir para melhorar a qualidade do ar, a produção de biocombustível para aviões pode ajudar a economia brasileira. Se nós desenvolvermos esse bioquerosene aqui, nós temos a condição de sermos grandes fornecedores internacionais.